Toca o berrante aí meu amigo Rick, hoje no comando da sonoplastia, meu amigo Ricardo, toca o berrante, olha o berrante tocando aí ó, se depender desse tipo de pecuarista aqui, com certeza vocês vão bobar ainda mais, viu? Olha só o registro que meu amigo Bruno tá trazendo pra gente nessa manhã de terça-feira, gado novilhada gente, novilhas, olha que gadão hein, fazenda encantado, fiquei encantado com esse gado hoje cedo, Bruno. Pois é Mauro, a gente tem que começar com o pé direito, começar com a novilhada show, porque a gente tá atendendo um mercado que é a carne com osso, então a gente tem que entregar a qualidade e a gente resolveu colocar a novilha do pessoal da Global, ali da Fazenda Encantada 4, de Sapezal, do pessoal do Cleto Weber, a gente se surpreendeu, a gente pega aí de 0,2% mais de 95% das novilhas, Então, realmente um gado de encher os olhos de quem vai comprar essa carne, de quem vai receber essas carcaças no destino final, e a gente fica muito feliz em poder iniciar o abate diamantino com a qualidade tremenda dessas aí, viu? Que maravilha, um grande abraço pessoal da Global Pecuária Limitada, Fazenda Encantado, da minha querida cidade de Sapezal, no Mato Grosso, que nessa retomada dos abates, né, da unidade de frio de diamantino, já mandou em um lote de 100 cabeças, 100 novilhas aí, ó, dessa qualidade espetacular aí, ó, que eu tô vendo aí, quase 17 arrobas de peso, animais jovens e de uma qualidade indiscutível, né? Eu lembro que, olha, na semana passada tivemos a 32ª etapa do circuito Nelore de qualidade, que aconteceu aí em Diamantino, acho que foram mais de mil cabeças, foi isso, Bruno? Exatamente, foram mil e cinquenta e duas, pra ser mais exato, e se Deus quiser, o ano que vem, a gente vai passar das quatro mil, quatro, cinco, quatro mil e quinhentas cabeças feitas, e vão passar dos três dias, o Surubim e o Cipó estão só te esperando, e eu também, o Gabriel Nassif, viu? Quero ver. O senhor pode ter certeza absoluta, que o ano que vem nós vamos fazer de três a quatro dias de circuito aqui em Diamantino. Tá, o Surubim e o Cipó bateram três mil cabeças em Mousa Arlândia, e o Gabriel Nassif matou, acho que, duas mil e quinhentas, se não, duas mil ou três mil, não sei, lá em Barra do Gás, quero ver você passar das três mil ano que vem, hein, Bruno? Ano que vem, dez mil e oitocentas cabeças, três dias de três mil e seiscentos, se Deus quiser. Ó, atenção, grava aí, ó, atenção Brasil, atenção Neloristas, atenção Zebuzeiros, o Bruno tá dizendo hoje, que dia é hoje? Dia vinte e oito, dia vinte e oito de novembro, no Giro do Boi, que ele vai abater em três dias, do circuito Nelore de dois mil e vinte e quatro, mais de dez mil cabeças. Três abates de três e seiscentos, se a gente tiver. Vai ficar gravado isso, e no ano que vem vou te cobrar, Bruno, não? Pode me cobrar, sem problema, não. Então, eu quero deixar registrado aqui um grande abraço pro Josemar, pro Alex. Vamos ajudar o pessoal aí a chegar nessa meta, tá bom, pessoal? Nós vamos, nós vamos, Deus quiser. Maravilha. Ó, e você sabe quem que vai participar também? Já me confirmou agora aqui? Denise Bosco, lhe conhece? Oi, ela participou esses dois dias com a gente aqui, de boi, de novilha, gado espetacular, que o Tiago, que a dona Denise tem mandado pra nós, inclusive hoje estamos abatendo o lote dela também, é uma parceira que a Diamantino tem, que é de se orgulhar do que ela tem feito aí, o Tiago tem feito, de mandado gado de qualidade, jovem, pesado, gado de zero e dois cento, de vinte e cinco, vinte e quatro arrobas, então, o trabalho que os dois ali vêm fazendo na Bragança é um trabalho de realmente tirar o chapéu, em todo sentido, Deus cria até o aproveitamento da compostagem ali, é um serviço fantástico, só tem a dar parabéns e agradecer a dona Denise e agradecer o Tiago por deixar a gente fazer parte desse crescimento, por deixar a gente fazer parte dessa, vamos falar, dessa empreitada que os dois têm pela frente, e conte sempre com o Jota Beste Diamantino e o Friboi. Não é à toa que o Bruno Dias é chamado de cria do meu amigo Tiago Bessa, viu? Olha só que foi um dos, hoje é um executivo aqui da originação, gerencia a parte de originação executiva aqui na matriz, e ele foi por muito tempo o Tiago Bessa, gerente da originação de Diamantino, e o Bruno substituiu lá, junto com a equipe dele lá, toda a equipe lá de originadores, compradores de gado, está lá fazendo histórias também em toda aquela região. Nossa equipe de reportagem, o ano que vem, vai aí, eu quero conhecer toda a região, eu quero entrevistar os pecuaristas, os agricultores, mostrar o potencial do agronegócio da região de Diamantino, e é claro, vamos mostrar a inauguração oficial da fábrica de vocês aí, tá bom, Bruno? Com certeza, será muito bem-vindo, um último agradecimento, e agradecer a todos os neloristas que participaram com a gente no dia 21 e 22 de novembro, e vamos fazer os 10.800 boiões que vem, se Deus quiser. Vamos, mas semana que vem você volta para a gente anunciar os vencedores da semana passada, tá bom? Com certeza, a equipe de Diamantino já está com o desafio lançado, um abraço. Obrigado, grande Bruno, até a próxima, fica com Deus.